Uma jornalista que era conhecida no Nordeste Mineiro morreu em uma batida entre um carro e um ônibus. O acidente foi registrado na BR-116, na cidade de Ponto, nos volantes, né? Gente, olha a imagem do carro, Lamonier. Meu pai eterno. Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos. Fantone Pesso, meu amigo. O que eu vi ali, eu não sei nem se é um carro, Fantone. Que crueldade, hein, rapaz? É, Nicoméia diz, a imprensa de oflotone está de luto hoje com o passamento da colega Shoele, resente de 50 anos. Ela viajava ontem à tarde no sentido Pedra Azul, pela BR-116, no quilômetro 135, pouco depois de Ponto dos Volantes. Então, após uma reta, ela acabou por chocar o veículo, porque ela dirigiu um veículo importado. E olha que Nicoméia é um veículo importado, com toda a tecnologia. Ela bateu de frente contra um ônibus da aviação Rio Doce, que viajava no sentido contrário. No ônibus, os motoristas, os 17 passageiros, não tiveram ferimentos. Ninguém ficou ferido. Mas, infelizmente, no automóvel teve um impacto no começo, a velocidade somada aí dos dois veículos. E é por isso que as autoridades tentam evitar ao máximo, fazem campanhas constantes com relação à colisão frontal, porque, via de regra, as vítimas não conseguem sobreviver. Agora, o poder de destruição desse acidente impressionou até mesmo os profissionais de segurança pública, especificamente da PRF, por conta da destruição do veículo. A indústria automobilística hoje, ela preza, evidentemente, por esse princípio. O veículo tem que, praticamente, se destruir, mas preservar a vida. Mas, infelizmente, a violência desse acidente foi tamanha, foi tão forte, que, infelizmente, não foi possível palpar a vida da jornalista. Ela, que trabalhou numa rede de TV em Teoflotone por três anos, depois ela se desligou da emissora para assumir compromissos com o marido. E, depois do passamento dele, ela continuou as atividades como representante comercial. Então, ela estava em viagem de serviço e não se sabe, Nicometes, o que aconteceu. Vai ser necessário o trabalho da perícia para identificar as causas desse acidente. O corpo da jornalista, ele está sendo encaminhado ao IML de Pedra Azul e, depois, vai ser liberado à tarde, chega em Teoflotone. A possibilidade é que haja as despedidas à jornalista na parte da tarde, hoje, em Teoflotone. Nós vamos acompanhar a família da jornalista, nossa colega. Eu trabalhei com ela também, tinha bastante contato, uma pessoa muito alegre. Então, os nossos sentimentos. E os profissionais que trabalharam diretamente com ela, na mesma emissora, também estão muito sentidos com esse passamento. Mas são as questões da vida, Nicometes. Mas que a gente sempre fala, não falando especificamente desse acidente, mas é necessário que as pessoas verifiquem as condições de veículo, a própria condição física nos deslocamentos. Esse trecho aí da BR-116, Nicometes, é de longas retas. Então, o motorista fica muito tempo na mesma posição e, às vezes, é difícil você manter a concentração. Mas aí vem uma série de fatores que têm que ser observados nos deslocamentos para evitar os acidentes, principalmente a colisão frontal, Nicometes. É, Fã Antônio, a gente recebe com muita tristeza nessa notícia. E quero ser solidário a você, né? Sei do seu sentimento de tristeza, né? Por ter perdido uma colega tão próxima aí. Nossos sentimentos a você, ao Vitor Cui, aos demais colegas da imprensa aí, de Teoflotone e da região. E um beijo no coração dos familiares, né? Indo ao velório lá, Fã Antônio, transmita o nosso carinho ao povo, o nosso abraço em nome da TV Leste e que Deus possa confortá-los nessa perda tão precoce, né? Tão precoce. A pessoa, quando chega numa idade de 50 anos, chega numa idade de maturação, né? A gente começa a enxergar a vida numa perspectiva diferente. Tende a viver melhor a partir dos 50, mas, infelizmente, a pessoa vai num acidente dessa envergadura, né? Que crueldade, que crueldade. Obrigado, viu, Fã Antônio, por sua informação. E fica aí falando da 116, né, gente? Há pouco aqui, abrindo o jornal, eu falei da duplicação da 116, né? A Eco Rio Minas, que é a concessionária que vai administrar esse trecho, até aqui com o governador Valadares, né? Eu falei há pouco aqui na abertura sobre duplicação, uma nova ponte, né, que dizem que será construída, que a 116 também possa seguir o progresso, até chegar lá na ponta, né? Até chegar lá na ponta. Aí envolve também os deputados e políticos da nossa região aqui, até na divisa da Bahia, e também os parlamentares baianos, que devem formar um consórcio político pra também reivindicar intervenções nessa rodovia, né? É, não é só até aqui que a gente quer o progresso. A gente quer o progresso até onde ele tem que existir, né? Que tristeza, viu? Mais uma vez, meus sentimentos aos familiares e todos os colegas da jornalista. É muito triste, muito triste.